Tá, então exercício 6, 114 da quarta edição do Moranho e Chapira. Então, vamos ler aqui, né? Oxigênio, O2, entra em um bocal, operando em regime permanente, com essas condições de entrada, né? Então, pressão, temperatura e velocidade na entrada. Na saída do bocal as condições são outras ali, também pressão, temperatura e velocidade. Aí vamos perguntar duas coisas, né? Letra A, né? Para um volume de controle envolvendo somente o bocal, determine a quantidade de calor trocado em quilojoule. Ou seja, suponha-se que tem aqui uma quantidade de calor sendo trocada, né? Então, a gente pode fazer assim, a gente pode assumir o calor que entra, né? Então, tem o calor. Se fizermos o balanço e encontrarmos que esse é o valor negativo, né? Aí a gente sabe que realmente trata-se de uma interação do calor que está saindo. Então, não tem problema você assumir, desde que você seja consistente no balanço de energia. O controle do calor trocado em quilojoule e a avaliação de entropia específica em quilojoule por Kelvin, ambos por quilograma de oxigênio escoando através do bocal. Então, na verdade, está tudo específico, né? Por quilograma de oxigênio. Então, aqui no item A, ele pede realmente calor trocado, quilojoule por quilograma de oxigênio, é o que a gente vem usando que é minúsculo, né? E a avaliação de entropia específica, né? Então, delta S, minúsculo, em quilojoule por quilograma Kelvin. Aí, uma sub-pergunta ali no ar, né? Que informação adicional seria necessária para a avaliação da taxa de geração de entropia? Tá, e a letra B. Avalie a taxa de geração de entropia em quilojoule por quilograma de oxigênio escoando para um volume de controle excedido que envolva o bocal e uma parcela da sua vizinhança próxima, de forma que a transferência de calor ocorra a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Então, esse aqui é um exercício de, aqui tem balanços de energia e balanços de entropia, né? Então, vamos lá. Então, com dados de entrada, nós vamos ter o seguinte, ó. Agora a caneta certa. Os dados do jeito que a gente pode anotar aqui na própria figura, né? Então, nós temos aqui uma condição de entrada, né? Então, lembrando que o bocal, ele vai de área maior para área menor, né? Então, o sentido dos comentários está de 1 para 2, né? Então, as condições de entrada, né? São o estado 1, aqui nós temos 3,8 MPa, 387, que dá para calcular, né? Então, temperatura 1, 387 Celsius. Vamos só converter para Kelvin, né? Deixa eu abrir aqui um... Usar de calculadora, né? Então, aquela função Celsius para Kelvin, né? Essa aqui, né, então, Celsius para Kelvin, de 387. Então, vai dar 660.15, né? Vai anotar para 660. Então, nós temos aqui. 660 Kelvin. E uma velocidade de 10 m por segundo. Tá? Já aqui na saída, a pressão, ela vai baixar para 150, Kp. Só completar aqui, daqui, faltou. A temperatura na saída. 37 Celsius. Vai para 310 Kelvin, né? Então, vou colocar aqui 310 Kelvin. Do lado de cá também, né? 310. E a velocidade agora é 790 m por segundo. É bem alta aí a velocidade, né? Tá, então... Tá implícito até pela pergunta, né? Que tem uma interação de calor aí, né? Como ele está com temperatura alta, né? Você também poderia, com bastante segurança, assumir que o calor estaria saindo. Mas eu vou deixar assim. E depois discutir qual seria a diferença, né? Caso eu fizesse outra hipótese. Então, aqui, não tem muito segredo, né? O item, ele já oferece para você fazer uma... Um volume de controle, né? Envolvendo somente o bocal, né? Ou seja, deixa eu grifar essa parte aqui, né? Então, ó. Volume de controle envolvendo somente o bocal. Então, vamos fazer exatamente isso. Então, normalmente eu faço o volume de controle... Usando parada, mas aqui, para mostrar que eu estou usando somente o bocal, né? Eu vou fazer envolvendo o formato dele aqui, ó. Tá, então seria... Esse aqui não ficou muito bom. Aí, né? Esse aqui seria o volume de controle. Tá, então. Vamos fazer, então, o balanço... De energia... No bocal. Aqui, pode ser representado aqui pelo... Deixar assim, só para visualmente bater o olho na figura, Sabe que nós estamos tratando, né? Como se fosse uma... Eu vou colocar a legenda aqui, né? Certo, então. Nós temos aqui um fluxo de massa, né? Nesse dispositivo de corrente única, o balanço de massa, Ele fica atriviável, né? Então, como está em regime permanente, Que vale a pena gravar aqui, né? Regime permanente. Dispositivo de corrente única em regime permanente, Nós temos aí que... Vou colocar aqui em cima, né? M ponto, A taxa de massa que entra é igual a taxa de massa que sai, E por ser uma corrente única, né? Nossa, na mesma, a gente chama apenas de um M ponto. Então, a gente pode indicar aqui também, né? Uma... Uma seta aqui, né? Entrando. Quer dizer que é o mesmo M ponto aqui, Da entrada e da saída. Tá, então agora eu tenho os ingredientes aqui para fazer esse balanço de energia, né? Então, vamos lá. Como nós temos na pergunta aqui, A quantidade de interesse, né? Calor trocado por quilograma de oxigênio, É realmente o calor por unidade de massa. Então, nós podemos escrever o balanço por unidade de massa. Ou seja, é aquele balanço que pega interações e propriedades intensivas. Certo? Então, nós vamos analisar tudo que está entrando no bocal, Em regime permanente, é igual a tudo que está saindo. Então, vou colocar aqui que há... O que está entrando, então? Nós supomos, né? Que tem um calor entrando. Tá? Mas, Como aqui é o sistema aberto, né? Nós temos, então, a entalpia específica do oxigênio no estado 1. Não tem interação de trabalho por superfícies rígidas, né? Tá? Então, temos... Ah, e aqui sim, no bocal a gente coloca o termo de energia cinética, né? Então, a energia cinética específica. Energia cinética específica em 1. Está entrando. Isso aqui é igual ao que está saindo. Então, H2 mais energia cinética específica em 2. Já dá para isolar aqui, né? Escrever em termos do calor que entra. Então, o calor que entra é... Vai ficar H2 menos H1. Mais energia cinética 2 menos energia cinética 1. Tá? Realmente passando só esses dois termos para o outro lado, né? Então, H2 menos H1 vai ser fruto de tabela, né? Então, H2 menos H1. Deixar indicado. Só vou expandir isso aqui primeiro, né? Então, energia cinética em 2 vai ser a velocidade... Que eu vou receber estilizado aqui. Em 2 ao quadrado. Menos velocidade 1 ao quadrado. Sobre 2.000. Lembrando que, quando eu uso o denominador de 2.000, né? A gente está entrando, utilizando as velocidades em metro por segundo, né? Conforme o enunciado aí, né? Tá? Então, porque energia cinética específica é V ao quadrado sobre 2, né? Com velocidade em unidades de raiz de quilojol por quilograma. Por quê? Esse termo aqui tem unidades de quilojol por quilograma. Então, como esse termo está somando aqui, né? Por estar somando, ele tem que ter também a unidade de quilojol por quilograma. Então, V ao quadrado, né? A diferença de V ao quadrado tem que dar quilojol por quilograma. Se eu não utilizasse o fator de conversão de 2000 ali, né? Perdão, 1000, né? O sobre 2 faz parte intrínseca da energia cinética, né? V ao quadrado específica. V ao quadrado sobre 2. Tá? Então, a unidade... Se eu tivesse denominador 2, a unidade seria a raiz de quilojol por quilograma. Mas aqui eu já coloquei 2000, e as unidades ficam em metro por segundo mesmo, né? Então, isso aqui vai ficar. Vamos pegar o estado 2 e 1, né? Então, a gente tem aqui, ó. Veja aqui o fluido, ó. Vou colocar aqui, ó. Para. Oxigênio, né? Nós temos aqui a tabela A. A partir da A17, né? Então, A17 é A como gás ideal. A tabela A18 é nitrogênio como gás ideal. E a tabela A19, do Senju, né? Então, A19, do Senju Bowls, sétima edição. Nós temos aqui propriedades de gás ideal do oxigênio, O2, né? Essa é uma tabela indexada pela temperatura, né? Então, nós temos aqui. Nessa tabela, nós temos em 1, né? Deixa eu colocar pra cá. O estado 1, que é a letrada, 660 Kelvin. Tô consultando aqui a tabela, né? Então, nós temos aqui, ó. A K barra, né? Então, em 1. 19.870. Quilojoule por quilomol. Tá, a energia interna está listada aqui, mas a gente não vai precisar utilizar. E tem a entropia parcial, né? Na base molar. Essa parcela é a entropia de gás ideal, que depende apenas da temperatura. É 229. 229,43. E aqui é a Kilojoule por quilomol Kelvin. O estado 2, Que é a temperatura de 310 Kelvin. Tem na tabela também. Ah, peraí, então... Ah, aqui faltou colocar 1, né? Então, agora sim. H barra 2. 9.030 Kilojoule a cada quilomol. E S2,0 barra 206,177 Kilojoule por quilomol Kelvin. Aqui já está ficando claro, né? Que nós precisamos fazer uma conversão de unidades de base molar para a base básica, né? Então, para isso a gente precisa da massa molecular do oxigênio. Então, tabela... Estou localizado aqui. É a tabela A1. Alcanço espaço aqui, então. A tabela A1. Também, né? Do mesmo livro, né? Sérgio de bolos sétima edição. Nós temos para oxigênio... 1M Igual a 31,999 Kilojoule por quilomol. Não. Não, eu li errado. Kilogram por quilomol. Já achei estranho também, né? Tá, então a gente vai usar essa constante aqui, né? Já que já citou nessa tabela, né? Se for necessário, o R do O2, a constante de gás é 0,2598. Esse 5 Kilojoule por quilomol Kelvin. Tá, então. Uma parte da mais aqui para nós, né? Vamos converter, então. Fazer essa conversão aqui, né? Então. H1. Aqui você tem Kilojoule por quilomol, né? Se você... Dividir por M, né? Então. H1 barra por M. Veja só que as unidades aqui, ó. Deixa eu colocar em termos de unidades. Unidades de H. Que são unidades de H molar por M, né? Que é igual. H molar, você tem Kilojoule por quilomol. Eu vou inverter, né? Vou multiplicar pelo inverso de M, né? Então M é Kilogram por quilomol. Então vai ficar Kilogram aqui embaixo. E Kilomal aqui em cima. Já está visível aqui, né? Uma simplificação. Resultando em... Nas unidades da base máxima, Kilojoule por quilograma. Tá, então realmente basta dividir a quantidade da base molar pela massa molecular. Tá, então. Isso nós temos. Pode fazer uma tabela aqui, né? Então H1, o S1, 0 barra, igual, igual. E um H2. E um S2, 0 barra aqui. Então H1, H2. Então o primeiro foi 19,870. O outro 9,030. As duas etapias. Agora S bar, 0,1. E S bar, 0,2. 229,040. E o outro 216,0177. Nós vamos ter aqui H1, H2. Fazer isso aqui primeiro, né? Eles vão ser... Eu vou fazer um informe. Nesses dois aqui, né? Então qualquer manipulação que eu queira, em cada valor individual do H, eu faço aqui no I. Então vai ser I dividido por M. Essa fórmula não vai funcionar porque o M não foi definido. Então eu vou colocar aqui primeiro, né? M, 31,99. E aí, o outro statement aqui, né? Tá, então você tem H1 e H2. Já em quilômetros por quilograma. Então, 620,96, né? E 282, 20. Essas entropias, vai fazer parecidas, só que é S0, né? S01, S02, e aqui eu vou ter S bar. Vou fazer um CTRL, C, CTRL, P, aqui. E ver o valor dessas duas aqui. Tá, então esses são os valores de etropia específica em base em massa, né? Então, anúncio 7. E se nós usarmos 5 dígitos negativos, né? Isso aqui é anunciado no pé, né? A gente usa menos aqui, né? A gente vai arredondar pra 17, tranquilamente. 7,17. Quilo jovem por quilograma Kelvin. E o S2, 6,4, 4. Aqui eu evitei 5 dígitos, né? Então, vou dizer que eu coloquei 4, né? Então, aqui com 4. Mas, esse 3 aqui. Só que sem as barras, né? Sem essa barra. E sem essa barra. Tá todos em base em massa. Ok, então. Acredito ter agora. A gente consegue fazer isso aqui. Já tava com a etropia pronta pra fazer balas de etropia depois, né? Vou pegar energia cinética em 1 e 2. Vou pegar uma expressão aqui, né? Vou abrir o cara e em. Aqui eu vou entrar com as velocidades de metro por segundo. Então, na entrada você tem 10. E na saída você tem 790. Vou dar uma diferença grande aqui, né? Então, aqui vai ser I ao quadrado. Dividido por 2.000. Tá, então o valor deles. Veja que essa energia cinética específica. Associada a essa velocidade de 10 é baixíssima, né? Volta 0,5. Mas dá pra colocar aqui também, ó. Então. Energia cinética 1. 0,05. Quilojabro por quilograma. E energia cinética 2. 312. 0,05. 1 quilojabro por quilograma. Agora nós temos todos os ingredientes pra avaliar o resultado do valor de energia em termos aqui do calor que entra, né? Só copiando essa relação aqui pra baixo. Vou deixar de referência. O calor que entra, então, H2 menos H1. Então, 282,2 menos 620,96. E esse quilojabro por quilograma. Aqui, na verdade, a gente já tem as energias cinéticas, né? Então, vai ser assim que a 2, né? 312, por 2,05. Menos 0,205. Também quilojabro por quilograma. Então, o calor que entra, H2 menos H1, mais EC2, menos EC1. Ele deu valor negativo, de fato, né? Então, o calor que entra é menos 26,76. Ela já tem 4 dígitos, então eu não vou colocar aquele bolo ali. E eu já olho por quilograma. Então, isso implica, na verdade, né? Nós temos que o calor que sai, né? A interação de calor, na verdade, o calor que sai. E aí, sim, né? De 26,76 quilojabro por quilograma. Tá, essa aqui seria a resposta aí, né? De parte do item A, né? Então, determina a quantidade de calor trocado em quilojabro por quilograma de oxigênio expondo através do bocal. Então, isso aqui responde, em parte, ao item A. O item A também pede variação de entropia específica. Então, quando, assim, pede variação de entropia específica, sempre é final, estado final, ou propriedade do estado final, menos inicial. Então, a isso nós podemos dar um nome de ΔS. Se quiser colocar aqui no processo 2, a variação de entropia específica, vai ser... Na verdade, eu vou deixar isso aqui para a próxima folha. Aqui não é tão direto assim, né? Então, olha, aqui a gente vai com o livro, o capítulo aqui de entropia, né? Nós vemos a variação de entropia de gases ideais. E aqui, como nós temos acesso à tabela, né? Nós estamos fazendo análise exata. Pelo próprio fato de eu ter pego a tabela 19, né? E pego esses S zeros aqui, já implica que eu já escolhi fazer análise exata. Então, página 356, eu vou reescrever a equação 739. Então, ela é assim, ó. S2 menos S1 é igual... Vou só ficar fechando esse igual aqui, né? S2 zero menos S1 zero, que é a variação de entropia unicamente devido à variação de temperatura. Ou seja, de 660 para 310 Kelvin. Só que tem uma outra parcela que é uma função da pressão, né? Então, menos R ln de P2. Só P1. Então, essa aqui é a equação 739. Do livro do Sérgio, né? Então, eu vou colocar aqui. A sétima edição. Então, de fato, a gente vai precisar aqui, né? O valor coletado do R, né? Do oxigênio. Então, eu vou fazer a conta, né? Então, essa variação de entropia é exatamente o que o item A está perguntando, né? A variação de entropia específica, né? S2 menos S1. Então, vai ser... S2 zero menos S1 zero. Os valores deles estão aqui em cima. Só que é o 2 menos 1, né? Então, 6.443 menos 7,17. Isso está em quilojoule por quilograma que é ruim. O outro vai continuar ali embaixo, né? Então, menos... Ou melhor, eu vou colocar uma reticência aqui. Menos o R, que é 0,25 por 98 quilojoule por quilograma Kelvin. Vejo que a unidade consistente vem aqui do R, né? Ln, deixa eu colocar assim, então vai ficar melhor. De P2 sub P1, tá? Então, para fazer o Ln da razão, né? A razão de duas pressões vai ser uma quantidade adimensional. Então, só tem que uniformizar a unidade aqui, né? Então, se colocar tudo em megapascal, né? Então, P2 é 0,15. Certo? É 150 kPa dividido por 1.000, 0,15. Dividido pela pressão, que é 3,8. Então, S2 menos S1. Vamos fazer a conta aí, né? Acho que aqui falta o R, né? 98. P2, então em megapascal, né? 0,15. P1, 3,8. Então, vamos lá, então. S02. S02. Bom, que quantidade que é essa, né? Ela é delta. Delta S, né? 2. Isso é igual, então, S02 menos S01. Menos R vezes... Em julho, a logaritma natural é log. E o logaritmo da base 10 é log 10. Então, se você usar só log, está usando Ln. E aqui P2 sobre P1. Então, tem que usar o valor direto de... Se você quiser avaliar termo a termo, né? Aí você faz. Então, o delta S0, ele contribui com o valor negativo, né? Aqui. E esse é o segundo termo aqui. Menos log de um número menor que 1 vai dar um número positivo, né? Então, somando esses dois, realmente deu aquele... Delta S1, 2 aqui. Então, a gente vai chamar de delta S2. E nós calculamos em 0,13. Kilojauro por Kilojauro por Kilojauro. Tá, e aí, como isso aqui é exatamente o que é pedido, né? Pelo letra A. A gente pode colocar nessa cor aqui para dar um saque, né? Continuando, então, o item A. Ele tem aqui, ó. Que informação adicional seria necessária para a avaliação da taxa de geração de entropia. Quando falar em geração de entropia, né? Seja em taxa ou no processo, enfim. Quando falar em geração de entropia, você sabe que o balanço de entropia é a ferramenta própria para você calcular isso, né? Então, qual seria a equação para a geração de entropia, né? O balanço de entropia. Então, por isso... Vou colocar aqui, então, o balanço de entropia. Ainda nesse sistema delimitado aqui. Vou colocar a mesma legenda, né? Então, o balanço de entropia no bocal, ou seja, apenas o sistema delimitado, né? Com essa cor e estilo de língua, né? Tá, então, para alguém acompanhar no livro, né? Eu vou partir. Aqui você tem ali na página 379. Eu vou partir da equação geral. Porque ali na página 380, ele já particulariza para alguns casos. Eu vou preferir colocar a expressão geral, né? Tá, então, eu vou pegar a equação 783 e partir dela. Deixa eu me ajeitar aqui. Ela diz assim, ó. As somas... De taxa de calor. A caésima fronteira. Dividido pela temperatura da caésima fronteira. Esse termo aqui são as transferências... As taxas de transferência de entropia por transferência de calor. Mais somatório em todas as entradas I de M.I. Essa específica, I. Menos a soma em todas as saídas J. M.J. SJ. Mais taxa de geração de entropia é igual a taxa de variação da entropia do volume de controle no tempo. Tá, então, essa equação aqui... Deixar um pouquinho menor. Passar um pouquinho para cá. É a equação 7,83. Tá, então eu prefiro entrar com uma coisa bem geral assim, né? E aí vamos simplificando. Então, dá para ver claramente, né? Que aqui se trata de uma situação transitória. Porque você está assumindo que tem variação de entropia no tempo, né? No segundo controle. Como aqui o anunciado diz que é regime permanente, né? E o regime permanente é caracterizado. Justamente por ausência de termos assim. A gente já vem aqui, ó. E zera esse termo. Vamos arriscar aqui. Dizer que ele é igual a zero. Em função de regime permanente. Tá. Esse outro termo aqui, no meio. Dá para reescrevê-lo. Sabendo que você só tem uma entrada e uma saída. Então, vamos particularizar aqui, né? Então, ainda vai ter esse termo de somatório. Nas superfícies K. A taxa de troca de calor K. Pela temperatura K. Mais. Como aqui eu tenho uma entrada e uma saída. Esse somatório vai ser um termo só. Então, o I aqui na entrada vai valer um, né? Então, M.1 com S1. Menos o J vai valer dois. Porque é a saída, né? M.2 S2. Só que aqui em cima a gente já tinha feito o balanço de massa. Nesse dispositivo de corrente única, né? E M.1 igual a M.2 a gente chama apenas M ponto. Então, isso vai permitir que se coloque em evidência. Então, M ponto. E aqui nós temos aí, então, a entrada, né? Então, S1 menos S2. Mais. S ponto de geração. E mais zero. Então, a partir daqui. A gente chega nessa expressão menor. Dá para dividir tudo por M ponto? Mais um passo aqui. Vai ser dividido por M ponto. Toda equação. Que vai ficar melhor numa próxima página. E aqui sim, a gente, ó. Apaga. Ah, não, não. Não apaguei ainda, não. Tá? Então, dividindo todos os termos por M ponto. Sabendo que... Q ponto K dividido por M ponto, né? Por definição, vai ser um calor específico trocado em cada fronteira K. E... A taxa de geração de entropia dividido por M ponto, né? É igual a S2. A entropia gerada por quilograma de fluido que está passando no ponto do controle. É, exatamente. Bom, na verdade, ele perguntou em taxa, mas... Se ele está perguntando em taxa, eu poderia parar aqui, ó. Eu poderia, então, deixar isso aqui armazenado para depois. Então, eu só vou rearranjar aqui, ó. Então, ao invés de dividir para M ponto, eu só vou rearranjar essa equação aqui. Tá? Então, a taxa de geração de entropia é igual. Então, passa todos os outros termos para lá, né? M ponto. S2 menos S1. Só trocando o sinal aqui, né? Então, S2 positivo e S negativo. E menos um somatório em todas as fronteiras K de Q ponto K sobre o valor da temperatura TK. Tá? Então, na verdade, o item A, ele não está pedindo para a gente calcular isso aí, né? Ele está perguntando que informação adicional seria necessária para avaliação da taxa de geração de entropia. Então, para responder esse item aqui, a gente analisa, né? O que faltam, né? Então, por isso é assim, né? Falta. Ou faltam. E aqui é a resposta final, aqui do item A, né? Então, falta a taxa de massa, né? Então, M ponto a gente não sabe. E faltam também as... Veja, aqui é o somatório, né? A gente pode subdividir esse bocal aqui, né? Em várias partes, né? Pode dividir em várias partes. Em cada parte desse bocal. Esse aqui no desenho está sendo muito bom aqui. Mas só a noção de que eu estou dividindo em partes, né? Então, você atribui um número K para cada pedacinho desse, né? E você vai pedaço a pedaço avaliando quanto de calor está saindo aquele pedaço ali dividido pela temperatura local daquele pedaço, tá? Então, o que me faz, o que me requer, né? Subdivide em partes menores é exatamente a temperatura de cada parte. Porque você, veja bem, você tem um bocal aqui. O fluido está entrando em alta temperatura e ele está saindo em baixa temperatura, né? A gente pode fazer, por exemplo, uma hipótese, né? De que a distribuição de temperatura aqui é unidimensional. Ou seja, varia apenas da entrada para a saída e não da circunferência, né? Seria uma hipótese razoável, né? Então, nesse caso aqui, vou ter que tirar algumas coisas, né? Deixa eu abrir um pouquinho mais a figura. Então, é possível que a gente identificasse K zonas aqui. Aqui seria a avaliação em K. Em cada uma delas, né? Saber quanto calor está saindo dessa aqui, a primeira, e a temperatura da primeira. E assim por diante. A segunda, a terceira, a quarta. Até da última, né? Que está mais feria. Provavelmente vai ser menos calor naquela, né? Então, realmente, aqui a gente precisa, efetivamente, conhecer a distribuição de temperaturas. Ou seja, distribuição de temperaturas. E correspondente, distribuição de taxa de transferência de calor. Então, vou colocar TK aí, que é ponto K. Ou, para deixar conforme a fórmula ali, né? O que a gente realmente precisa é dessa distribuição para poder calcular esse termo aqui, né? Então, vou highlight aqui esse termo aqui. E dizer que para eu poder calculá-lo, eu realmente preciso dessa distribuição de temperaturas e qual é a taxa local de transferência de calor em cada faixa aqui, né? Ou, né? Se você for criar uma coordenada aqui, né? Uma coordenada X, né? Isso aqui seria equivalente a saber T em função de X, né? E transferência de calor por isso aqui em função de X também. Daí essa soma ia virar uma... Nessa hipótese, né? A soma viraria uma integral. Essa ia ser uma integral desse valor aqui, vezes delta X, dividido pela temperatura, né? Para recuperar aquele... O somando, né? Ou para que o integrando fique equivalente ao somando, né? Então, realmente, falta esse conhecimento detalhado aí, né? De temperatura. Em nível de termodinâmica, de equilíbrio, nós não costumamos mexer com esse tipo de variação, né? Aqui nós costumamos, por exemplo, atribuir constantes, né? Em toda a sessão da entrada, a pressão é essa, a temperatura é essa, a velocidade é essa. Se você for olhar a rigor, né? A velocidade do fluido aqui junto à parede, né? Colada à parede, ela... Por questões aí moleculares, né? De colisões e equilíbrio local ali, ela assume a velocidade do sólido, né? Então, se a gente assumir que o nosso local está parado, né? E o fluido está passando por ele, nós temos uma camada ali, né? De espessão molecular em que a velocidade é zero. Desde a entrada até a saída. Só que esse tipo de variações locais, né? Tanto a temperatura quanto a velocidade com o aumento, elas são frutos de abordagem de termodinâmica de não equilíbrio. Então, vou colocar assim que... Isso aqui é assunto, né? Vou colocar aqui tópico, né? Ou tópicos de termodinâmica. De não equilíbrio. Na engenharia, a gente não usa esse nome muito frequentemente, né? Aqui, na verdade, a gente faz uma ramificação. Com relação ao escoamento, né? Quando o olhar é exclusivo ao escoamento, ou seja, essa questão da velocidade, a disciplina é a mecânica dos fluidos. E, em relação à parte da energia, energia térmica, né? Em termos de dinâmica e equilíbrio, em engenharia nós temos a disciplina de transferência. Transferência de calor. Essas disciplinas, sim, elas vão entrar no detalhe. Elas começam definindo um volume de controle infinitesimal. Então, realmente, nessa ideia de dividir em pedaços cada vez menores. Então, do ponto de vista matemático, né? Quando você ingressa nessas disciplinas, você vai continuar vendo termodinâmica, mas em uma outra abordagem. Na qual os volumes de controle, eles não são equipamento inteiro, igual a gente faz aqui em termodinâmica de equilíbrio. Mas eles são porções infinitesimais do fluido. Do fluido, da parede, enfim, né? Dos sistemas que forem de interesse. E aí, como as equações de balanço, por exemplo, balanço de energia, elas são escritas em cima de volumes infinitesimais, né? Então, aqui os volumes de controle, essas disciplinas passam a ser um ΔV, um DV, né? É infinitesimal, né? Vou melhor escrever aqui mais rápido, né? DV tendendo a zero elevado à dimensão do espaço que você está analisando. Então, se for um espaço tridimensional, tendendo a zero ao cubo aí, né? Então, DV tendendo a zero. Aí, os balanços, os balanços, eles acabam virando equações diferenciais, parciais. E aí, a abordagem muda completamente, né? Para a solução dos problemas, né? Mas isso aí é visto falando com as disciplinas, né? Então, realmente, você vê que é um desafio bastante grande. Então, essa avaliação da taxa de entropia, se nós usarmos esse volume de controle aqui, uma abordagem de equilíbrio, nós não temos as informações para realizar esse somatório aqui. Então, o que nós fazemos? Então, o item B aqui, né? Eu vou apagar só esse resto aqui, não. Faltou um pedaço do cara ainda. Então, fechando esse parênteses, aqui a gente não vai partir para essa abordagem de contínua, né? Igual é feito nessas disciplinas. Como nós estamos ainda em termos de dinâmica de equilíbrio, o que nós fazemos? Exatamente o que ele está propondo aqui nesse item B. Então, avalie a taxa de geração de entropia em quilojoules por kelvin por quilograma de oxigênio escoando para o volume de controle, aqui que está chave. Então, ele vai mudar, então, o volume de controle. O volume de controle estedido, que envolve o bocal e uma parcela da sua vizinhança próxima, né? Então, tem aqui a vizinhança próxima, né? De forma que a transcendência de calor ocorra uma temperatura ambiente de 20 graus. Então, o que se faz aqui, então? A gente aumenta, né? Deixa eu ver... Deixa eu esquecer de ser sorte. Essa faltou pontilhagem, né? Tá, então, o volume de controle vai ser estendido. Desenha assim, por exemplo. E o que nós vamos assumir? Vai ter uma hipótese, né? Como eu afastei essa parede aqui, desde o bocal até uma parte da vizinhança, né? Então, aqui nós temos, então, uma parte da vizinhança, que aqui está redundante, vizinhança próxima, né? A vizinhança já é a próxima. Ou seja, utiliza, né? Ambiente, pode ser longe aqui, né? Então, aqui longe vai ser o ambiente. E tem a vizinhança, que é na... imediatamente em volta ali, né? Só que isso carrega uma hipótese impossível, né? A gente assume que a temperatura aqui, na fronteira, a temperatura da fronteira é igual a ambiente de 20 graus Celsius. E que, não apenas isso, e que todo aquele calor que estava saindo do bocal, ele, eventualmente, ele sai para fora aqui também. Perdão, então, nas proximidades, né? Esse calor, ele sai em alta temperatura, né? Aqui, pelas paredes, né? Pelas superfícies. Só que, o ar, né? Que provavelmente é o ar ambiente aqui, ele vai estar mais aquecido do que lá longe, né? Então, você vai tendo transferência de calor para fora também, né? E o ar vai se misturando, vai se, né? Só que a gente, a gente traça, né? Um volume de controle que passe apenas para as regiões do ar que estejam a 20 graus Celsius. Tá? E a gente não está preocupado com o formato dessa região. Aqui, aqui é só conceitualmente aquela vizinhança imediata ao equipamento no qual a temperatura variou do valor que ela tinha aqui em contato com o equipamento até o valor de temperatura do ambiente bastante afastado do equipamento, né? Ou seja, toda a diferença de temperatura que você estiver acima de 20 graus vai estar dentro dessa região aqui. Então, essa é realmente a ideia por trás de habilitar uma análise termodinâmica de equilíbrio e que está aqui proposta no item B. Então, a ideia é exatamente essa. Ou seja, nós passarmos a saber a quantidade de calor que sai, quer dizer, e na temperatura que está saindo. Isso aumenta o volume de controle para que esse calor que sai saia nessa temperatura aqui do ambiente, né? Do ambiente. E toda a transição, ela está nessa região chamada vizinhança. em mecânica de fluidos, você tem também aquela, você tem uma superfície, você tem uma velocidade de zero aqui, e se você tiver uma corrente vinda com uma velocidade uniforme, em mecânica de fluidos utiliza U para a velocidade, tá? Vamos supor que essa parede, ela começa aqui, né? Então, assim que o fluido tem contato com o sólido, a velocidade dele assume a velocidade do sólido por equilíbrio local, ele também chama de condição de não escorregamento, e o que acontece? Existe conceitualmente, então, uma região na qual a velocidade transita desde a velocidade local de zero do sólido ali, até o valor aqui, que eles chamam também de um infinito. Ou seja, é a mesma velocidade infinitamente longe do corpo caso só existisse esse corpo, né? Se o problema fosse simples assim, né? Então, entenda esse infinito não como de verdade lá no infinito, né? Mas, suficientemente afastado do corpo tal que você não perceba o efeito da presença dele. Ou seja, seria aqui nessa, então, essa região aqui, que lá em mecânica dos fluidos chama-se de camada limite, esse é o nome mesmo, camada limite. E essa é uma camada limite de velocidade. Existe camada limite de temperatura também. Exatamente esse conceito de camada limite aqui é o que nós estamos chamando de vizinhança aqui em termos dinâmica de equilíbrio sem olhar para os detalhes do que acontece nessa vizinhança. Ao passo que lá em mecânica dos fluidos e em termos de calor vocês vão olhar nos detalhes, né? Tá ok? Então, eu só abri esse parênteses até para, bem fácil essa discussão aqui para vocês verem a diferença de abordagem que nós estamos fazendo aqui em termos dinâmica e das disciplinas que se seguem aí no curso, né? Então, uma vez, redefinindo então o volume de controle, a gente pode ir para o seguinte para a análise, né? Então nós temos aqui, esse volume de controle também corta, né? Os comandos tem 1 e 2, né? Então ele vai preservar esse termo aqui. E como nós não temos m ponto, nós vamos, agora sim, né? Dividir toda a equação por m ponto. Ah, e sabendo o seguinte, né? Que esse termo aqui, tendo feito isso, eu vou guardar esse aqui para depois. Então eu vou deixar um cantinho aqui que eu já uso depois, tá? A primeira coisa que nós estamos fazendo é abordar esse termo, né? Então, uma vez que a gente definiu esse novo volume de controle e a temperatura é homogênea em 20 graus Celsius em todo ele, então esse K, ele não vai ser um sonatório, ele vai ter um termo só. Então veja só como simplificou isso aqui, né? Então, isso aqui vai ser simplificado em um único termo, né? Nós temos uma única temperatura, então aqui vai ser simplesmente a taxa de calor que sai. Ah, peraí, não. é a convenção de sinal, tá? Taxa de calor que entra dividido pela temperatura, agora TF, né? Temperatura da fronteira, que é conhecida. Tá, então, vai ficar, então, taxa de geração de intropia, M ponto, S2 menos S1, menos, né? menos o calor que entra, né? Então a gente pode trocar o sinal aqui, mais taxa de calor que sai sobre TF. E agora sim a gente faz esse passo, né? E dividir pela taxa de massa. Tá, então fazendo isso, nós temos esse S ponto maiúsculo dividido por M ponto, vai ficar só S gerado por por quilograma, né? Por quilograma, né? E fluidos quando é igual S2 menos S1, mais, que é ponto maiúsculo que sai dividido por M ponto, né? Vai ficar aquele que sai dividido por TF. E agora sim nós podemos calcular a geração de intropia por quilograma de oxigênio. Agora nós temos todos os termos, né? Tá, então, a temperatura da fronteira, né? Vamos só avaliar aqui Celsius por Kelvin, é 20. Tá, 293.15, que é o TF. Com as outras temperaturas a gente já arredondou, tirou aqui esse ponto 15, eu vou fazer isso aí também, tá? Então, deixar ele é arredondo, né? Então, 293. Se você quiser saber o ponto de erro que comete, você pode refazer as contas, né? Os pontos 15 em todo lugar, né? Então, Sg, vai ser S2. Eu não sei se eu tenho S2 e S1 individual aqui, né? Nós tínhamos sim o ΔS12, né? S2 menos S1, esse ΔS12. Nós tínhamos essa variação, né? Então, vamos anotar aqui também. Sg, vai ser ΔS12, mais o valor que sai pela temperatura da fronteira. Então, ΔS2, mais que espera aí. Ah, era, era. Nossa, eu transformei desnecessariamente, né? É que aqui eu já coloquei o calor que entra. É negativo, né? O calor que entra é negativo, né? Eu posso escrever o que sai igual a menos o calor que entra. E aí sim, escrever Sg, né? ΔS12, mais, né? Seguindo essa equação aqui. Se você preferir, né? Já tinha o valor do calor que entra e ele é negativo, segue essa equação aqui de cima, né? Aí o termo seria menos o calor que entra por Tf, né? Mas aqui vai ser mais que sai por Tf. E deu uma geração positiva aí, né? Como em processos reais. Entendeu? Só pra gente ver o quanto que vale cada termo, né? Então, ΔS2 e que sai por Tf, cada um tem uma maior contribuição aí, né? Da geração de entropia. Então, isso aqui é igual a 0, 0,2,0444, né? No Joune. Por quilograma Kelvin. Que é exatamente o que é pedido aí, né? No item B. Então, aqui, eu vou te... Encerrou o problema aqui. Tá, então, temos as verificações que a gente faz, né? A mais importante é que a geração de entropia tem que ser maior que 0, né? Um processo real. Se ela fosse igual a 0, a gente estaria tratando um processo reversível, né? E se ela fosse menor que 0, o processo seria impossível, né? Então, se nós achássemos uma geração de entropia negativa, né? Possivelmente, a gente teria as condições da saída aqui não seriam atingíveis, né? Ou executíveis na prática, né? Então, se tivesse, por exemplo, 1.000 metros por segundo, 5.000 metros por segundo, e mantendo esses dois valores, aí alguma coisa começa a violar aí, né? Tá, mas aqui, no caso, o enunciado, né? Estava bem preparado, né? Então, realmente, chegou a ver um... Dá pra ver que o processo real consegue fazer isso, né? Você chegar, atingir essas condições aí. Porque você tem geração de entropia, você é redundante aqui, né? Você é didático, positiva. Então, geração de entropia, positiva, né? Mais que 0. Aí, denota o processo real. Ok? Então, aqui a gente pôde ver, então, o balanço de entropia, né? Desde a equação mais geral, e fomos simplificando aí, né? E, eventualmente, trocando o volume de controle, né? Então, teve o volume de controle inicial, teve essa discussão aqui, e... Pra mostrar que isso aqui, a abordagem ela é possível, mas ela não é feita em termos de equilíbrio. Ela é feita em outras disciplinas, né? Ele tem termos de não equilíbrio. E aqui, em termos de equilíbrio, tem o recurso de você delimitar uma vizinhança aí, e expandir o seu volume de controle, né? Até que você saiba qual temperatura você tem na fronteira, né? Que permite aí você trocar esse sonatório, né? Por um único termo, né? Então, facilita aí de diversas formas, né?